Glória a Deus por tudo que Jesus fez e ensinou, que é muito lindo. Em João, capítulo 9, versículo 5, ele disse o seguinte, Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Mas ele não está no mundo mais, a não ser através de nós. Então o mundo não tem uma luz? Tem. Nós somos os portadores da luz, que é Jesus, do Evangelho, e temos de dar testemunho em toda parte. E aqui ele estava para curar um homem cego de nascença. Quando nós encontrarmos uma pessoa sofrendo, devemos estar preparados para também falar com aquela pessoa o que Deus dá na hora. Não quer dizer que tem que curar tudo quanto é cego no momento, mas se o cego ouvir a palavra e crer, Deus pode fazer a obra, porque nós somos a luz pequena, mas estamos carregando a luz verdadeira, que é o Senhor Jesus e que ilumina toda pessoa que entra em contato com ela. E essa pessoa não fica mais nas trevas, mas passou da morte para a luz. Veja essa pessoa que foi curada. Antes da mesma maneira, você não conseguia andar sem as muletas? Olhe para ela, irmãos. Caminha, irmã. Caminha, caminha. Você não conseguiu fazer isso antes? Eu não consegui andar, missionário, mas agora eu já consigo. O Senhor me tocou. Aleluia! Aleluia! Agora você não precisa mais das muletas. Não precisa mais delas. Ande agora. Olhe isso, irmãos. Olhe isso. Ela conseguiu. Glória a Deus. Nossa, ela está muito feliz. Você não conseguia fazer isso antes? Agora você não precisa mais das muletas? Você está chorando? Ela está chorando de alegria. Não é verdade, irmã? Tire as muletas agora. Tire elas. Tire as muletas, irmã. Vamos lá, uma outra coisa agora. Tire as muletas. Tire as muletas. Agora eu quero abençoar você. Pai, em nome de Jesus eu una a minha fé. Não me importa se é a cegueira adquirida ou de nascença. Eu ordeno agora esse poder maligno que está operando essa pessoa que saia. Desapareça, vá embora, não oprima mais. Está amarrado todo o mal em nome de Jesus Cristo. E você diz glória a Deus.